E aí, gente boa do nosso canal, a gente tá de volta com mais um vídeo, né? Já vou deixando bem claro aqui, eu espero que essas pessoas, se assistirem o vídeo pessoal desse canal aí, devem as coisas tão a sério, foi simplesmente uma brincadeira, coisa divertida. Eu não sei se ficou muito bem e tal, mas o pessoal já pode deixar aí, né, nos comentários, o que você achou do vídeo, se foi engraçado, se você quer mais algum vídeo desse tipo. Valeu, gente? Deixa o seu like se você gostou, vamos compartilhar, seja bem-vindo a esse canal, esse é o meu canal, Marcelo51Vlog, espero que vocês continuem vindo e assinando o nosso canal pra gente crescer junto e segue aí o vídeo, espero que vocês dêem um pouco de risada, valeu, até mais, tchau! E aí, galera? A gente tá aqui de volta com mais um vídeo pra vocês, diretamente aqui da América e eu vou ensinar pra vocês os segredinhos do marketing. Eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa muito interessante, olha aqui, dá uma olhada nisso aí tudo. Vocês estão vendo? Olha o tamanho dessas casas. Esses aí são os nossos investimentos. Esse é o meu Airbnb. Lembra quando eu falei pra vocês do short term? Então, a gente tá rachando de ganhar muito dinheiro e quem investiu com a gente também tá fazendo dinheiro. Eu vou ensinar pra vocês o segredo do marketing. Aqui nesse país, as coisas funcionam. Ó, eu vou mostrar pra vocês, olha que coisa linda isso aqui, olha aqui, olha que coisa linda. Olha que parque. Me fala aí quando que no Brasil tem um parque lindo esse, todo limpinho, pros seus filhos brincar. Então, venha pros Estados Unidos, venha pra América, né? Que o Zé Pirâmide, tu é feio, vai te ajudar. É só você colar lá nos nossos offices lá. A gente tem lá o Coffee Time, que a gente já organizou também, que você investe lá o seu dinheiro e a gente vai dobrar o seu dinheiro. Eu garanto, porque a gente entende do marketing, a gente sabe, a gente tem uma visão de negócio. E eu vou ensinar isso tudo pra vocês, né? É claro que não é de graça, porque quem trabalha de graça é relógio, entendeu? Menta o dinheiro na minha conta, vai lá no Coffee Time, que a gente vai dobrar o seu dinheiro. Valeu? Então, ó, todo mundo junto, juntos somos mais fortes e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho